Tudo, tudo no começo da gestação, tudo, tudo, eu fiquei desesperada, coisa que não aconteceu na gravidez da Elisa, não aconteceu na gravidez do Kaique Oi meus amores, tudo bom gente linda? A gente vai começar mais um vídeo, mas já se inscreve no canal se você não é inscrito O vídeo de hoje é um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre como foi esses últimos meses, eu acho que já tem mês que eu não faço vídeo de diário de gravidez pra vocês, eu acho, não sei Mas esse é um dos últimos vídeos de diário de gravidez, se não for o último, porque mês que vem o Zayun nasce! Ai meu Deus gente, nem acredito que já é mês que vem Que essa criança vai vir ao mundo, eu tô bastante ansiosa, eu fiz aqui uma colinha do que a gente vai falar pra não esquecer de nada, porque grávida esquece tudo até seu nome Se bobear, eu já tô na fase final, já estamos com 8 meses de gestação, mês que vem como eu falei o Zayun já nasce E aí nesses últimos tempos eu comecei a sentir muita coisa, tipo, o que no último vídeo eu falei assim, ah não mudou tanta coisa e lá 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 Nesse mudou muita coisa, muita coisa aconteceu e aí eu vou compartilhar com vocês Começando que após aquele vídeo lá eu comecei com muita dormência, do nada eu tava adormecendo, às vezes eu tava com o celular na mão E o meu dedo mindinho ficar dormente, ou uma parte da minha mão ficar dormente, uma parte do pé ficar dormente Ou dormindo, trocar de posição várias vezes porque eu ficava dormente em alguma parte Eu estava notando um inchaço, assim, absurdo no final do dia, tipo, ah, tava umas 4 horas da tarde mais ou menos Eu começava a inchar, 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 tinha dias que eu tava super inchada, me sentindo a boca mais inchada, o nariz mais inchado Até o olho, eu tinha momentos que eu sentia meu olho mais inchado e eu fui falar isso com o meu médico, o meu médico se desesperou Se desesperou assim, num bom sentido, ele na mesma hora me deixou maluca porque ele falou assim Eu quero te ver, eu preciso te ver, nós vamos fazer uma ultrassonografia porque eu quero saber o que tá acontecendo aí Pra descartar logo o pré-eclampus é porque ele ficou com medo A gente foi, inclusive, tem um vlog no dia, do dia que aconteceu isso, a gente tem um vlog aqui no canal, vou deixar o link aqui E ele fez a ultrassonografia e tal, 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 e ele falou assim, ai, ufa, agora estou tranquilo que não tem nada a ver com pré-eclampsia Mas aí passou os exames e etc, a gente fez tudo e deu tudo ok nessa questão de pré-eclampsia Logo após isso, eu comecei a travar muito, travar, tipo, loucamente a minha coluna Eu acredito, coluna não, né, cox começou a doer muito Nessas dores, assim, eu achei que fosse por conta, como vocês sabem, a gente lançou o livro, né, e tudo mais E nesse período do livro a gente tava ralando muito, eu trabalhando muito sentada Resolvendo coisas do livro que eu tava um pouco, meio que desesperada e eu tava exigindo muito de mim Então eu achei que pudesse ser por conta disso Teve um dia que eu fui sentar no sofá, aí, tipo, como o sofá tava aberto, eu fui meio que engatinhando sentar no sofá Quando eu levantei uma perna outra vez, não ia nem pra frente, nem pra trás, nem pro lado, nem pro lugar nenhum Comecei a chorar com muita dor Aí eu caí que chama Ezequiel, pelo amor de Deus, que eu caí que tava na minha frente, né, saiu correndo pra procurar Ezequiel E Ezequiel veio, me pegou na força e me levantou pra me tirar do sofá Porque eu não conseguia levantar sozinha, eu não conseguia me mexer, minhas pernas travaram e eu fiquei com medo Absurdo de eu não conseguir andar Gente, travou de um jeito que eu não sei te explicar, assim, doeu muito, muito, muito Antes disso, já vinha dando umas dorzinhas, que eu andando meio que mancando e tal Se vocês viram isso em vlog, eu ficava mancando, puxando a perna um pouco Mas daqui a pouco eu falava que o óleo passava e melhorava Mas, nossa, nesse dia não, nesse dia travou, 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 travou total E aí fui falar com o meu médico, logo em seguida tava na consulta e ele passou uma faixa pra gestante O que que ele explicou? Minha coluna Minha coluna Ai, gente, eu sou péssima pra explicar Mas essa parte aqui, ó, que a gente tem Ai, deixa eu ver aqui Tá bom que vocês veem barrigão Essa daqui que é a faixa pra gestante, ó Que eu tô falando pra vocês É uma faixa que ela ajusta aqui atrás, olha Ela fica bem certinha aqui na coluna Ele explicou que essa minha parte aqui assim Essa parte Ela fica tudo frouxo Tudo frouxo ali dentro por conta do bebê e etc Então é normal que fique frouxo E aí quando tem o peso, ela meio que arreganha Fica meio mole, meio... Ai, não sei explicar Só sei que aquela parte fica mais frouxa E aí com o peso, né, que a gente tem da barriga e etc Faz aquilo forçar mais ainda E se você ficar se esforçando mais Mais ainda vai piorando Pode inflamar e tudo mais E blá, blá, blá Essas coisas E aí no meu caso é isso Tava começando a inflamar Mas aí ele falou Vamos tentar aguentar assim Sem tomar remédio Porque menos remédio a gente tomar Melhor, né? Porque eu acho que era anti-inflamatório Que tinha que tomar Ah, não lembro, gente Era algum medicamento que ele falou Era melhor a gente evitar Então você descansa mais Coloca sua perna mais pro alto Fica mais à toa Mais de bob Pra aguentar essa reta final, né? Porque falta pouco pra essa criança nascer E usa a faixa de grávida Aí pra comprar essa faixa de grávida, gente Um absurdo A gente não achou lugar nenhum pra comprar Eu comprei pelo Mercado Livre Foi onde que eu encontrei essa faixa Eu paguei em torno de quase 80 reais A faixa chegou e eu comecei a usar Confesso que alivia muito, muito a coluna Alivia Mas Nimin tem me dado cólica Por quê? O Zion é um bebê que ele fica muito lá embaixo Coisa que não aconteceu na gravidez da Elisa Não aconteceu na gravidez do Kaique Eu nunca tive um bebê que ficasse lá embaixo, sabe? Ele fica totalmente aqui embaixo A sensação, ó Até a minha barriga O formato da minha barriga Ela fica mais pra baixo, sabe? A criança tá toda aqui Portanto, quando ele chuta Eu sinto chutar a minha perereca Eu fico falando que uma hora vai aparecer o bracinho da criança aqui embaixo De tanto que ele chuta lá embaixo Pode ver que aqui só tem minhas gorduras Normal, ó Ó, é mole aqui dos lados Porque é só as minhas gorduras mesmo A Elisa e o Kaique Eles ficaram espalhados aqui Aproveitavam esses espaços de gordurinha Já o Zion não, o Zion fica totalmente aqui na frente Que é o que pesa mais E que faz com que eu sinta essa dor Conversei com outras mães, né Que também usaram essa faixa E falaram que foi justamente pelo bebê Tá lá embaixo igual o Zion Aí chegou as 32 semanas, gente Com as 32 semanas Que é quando a gente entra no oitavo mês Porque a gente entrou no oitavo mês com 32 Eu não tenho oito meses completos Né, a gente tá completando igual mês Você entra em dezembro Mas você não completa dezembro até o final Até o dia 31 É tipo isso A gente entrou em março Eu entrei no oitavo mês Encontrei ele há duas semanas E voltou a porcaria toda Eu fiquei super enjoada O cheiro de tudo me incomodava O cheiro de desodorante Eu passava mal Me dava dor de cabeça Tudo, tudo no começo da gestação Tudo, tudo Eu fiquei desesperada Comecei a ter muito sono Muito sono Aquele sono de você não aguentar abrir o olho De tanto sono que você tinha Foi eu assim Também dor no corpo, sabe Todos os sintomas do começo da gestação Que é aquele período que você tem a sensação Que você tá doente É a sensação de que você tá doente E voltou com força Assim, eu fiquei alguns dias Tipo isso Eu faço semana na sexta E aí eu fiquei sexta, sábado, domingo Super pesada nesse sentido Dormindo de tarde Coisa que eu não gosto muito Sem disposição pra fazer nada E hoje eu comecei Ai, chorando Porque eu fiquei Ai, meu Deus Eu quero fazer as coisas Eu quero trabalhar E não conseguia Agora eu continuo tendo uns soninhos Alguns cheiros Me incomoda ainda Ainda me dá uma dorzinha de cabeça Mas parou aquela coisa hard Que tava, sabe E eu tô muito sensível Eu percebi que Nesses últimos dois dias Eu tô muito sensível Sem qualquer coisa Eu tô chorando Qualquer coisa mesmo Eu tô chorando Qualquer coisa Eu tô ficando magoada De verdade Por exemplo Ai, eu quero uma atenção Do Ezequiel Escutando Eu quero uma atenção dele Mas eu não quero falar pra ele Que eu quero a atenção dele E aí se ele não me dá a atenção Que eu quero Eu fico triste Chateada Puta com ele Mas eu não falo Eu fico na minha Mas eu fico, fico tipo De magoada mesmo Eu tô muito sensível Muito sensível Nível hard Qualquer coisa Eu tô chorando Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Sério Nossa Hoje, por exemplo Eu vi um vídeo De um fã clube Que fez uma foto da minha mãe Que ela fez um Uma montagem no aplicativo Que meio que dá vida a foto Sabe? Nossa Eu quase morri com aquilo Quase morri de verdade Porque eu fiquei tão triste Tão triste vendo aquilo Porque eu senti uma saudade Tão absurda da minha mãe Que eu quase tive um piripaque Parecia que minha mãe Tinha acabado de morrer Naquele momento Assim, sabe? A sensação que eu tive Foi bem punk Então eu tô muito, muito, muito sensível E uma outra coisa que aconteceu Nossa Pra melhorar ainda mais a minha situação Meus dentes Começaram a ficar todos moles Esses dentes aqui de baixo Começaram a ficar moles Eu comecei a sentir uma dor aqui Aqui assim Nesse dente de cá E aí eu fui lá no Felipe Que é meu dentista E aí ele olhou E ele viu que tava com uma mobilidade E aí ele foi olhar os outros dentes E estavam todos com mobilidade E aí ele falou que era normal A grávida nesse período da gestação Ainda mais na reta final Dá vários problemas Ele falou uns nomes lá Mas agora eu não vou lembrar pra vocês Mas eram esses problemas Eu lembro que na gravidez da Elisa Eu perdi dois dentes Inclusive eu tenho que fazer implante É a que não tem dente A que tem que terminar o dente Porque foi tudo que eu perdi Na gravidez da Elisa E na gravidez do Zion Começou a ficar tudo mole também E aí ele até falou Poderia ser, além da gravidez Crises de ansiedade Que eu tive durante o período do livro Eu tive bastante crises de ansiedade Acho que também foi um mix de tudo E aí ele falou que Passar uma plaquinha Ele mandou fazer Que eu vou usar essa plaquinha pra dormir Pra evitar com que eu force muito os dentes A outra coisa foi A contração de treinamento Começou agora intensa Nesses últimos dias Eu tive contração de treinamento E aquela contração de treinamento chata Que dói, sabe? Que tipo você Ai, calma aí Deixa eu respirar Sabe tipo isso Aí passa e passou E ela te deu tchau e pronto Mas eu comecei a ter As contrações de treinamento punk Que não é Punk não deve ser, né? Porque a de verdade Deve ser muito pior Mas essa daqui pra mim Já é punk Entendeu? E, mas ok Mas o que é que eu já tô com as malas prontas? Já arrumei minha mala de maternidade Da mamãe E a mala de maternidade do Zion Também já tá pronta Depois eu vou gravar vídeo mostrando pra vocês Mas eu já deixei as malas prontas Porque como a gente agora Já tá na reta final Qualquer coisa pode acontecer Em nome de Jesus Esse menino vai aguentar Esperar ali até o tempinho certo, né? Mas nesse período Mamães, é legal vocês já terem As malas prontas Pra qualquer emergência É só o papai pegar E correr pro hospital Uma outra coisa também Que eu acho muito importante falar Que a minha autoestima Nessa reta final da gravidez Não tá tão ruim Quanto no da Elisa No da Elisa Eu me achava bem pior Eu me achava horrorosa Não que agora Eu me ache nossa A princesinha linda maravilhosa Não, não consigo ainda Ter essa coisa Mas tem momentos Que eu me acho bonitinha Sabe? Tipo, eu olho e falo Hum, até que você tá gatinha Coisa que no da Elisa Eu não sentia nada Tipo, eu olhava no espelho E ficava Que monstro Sabe? Eu tinha uma sensação de terror De me ver no espelho De me olhar E era zero momentos De eu me achar assim Um pouquinho legalzinha E aí na gravidez do Zion Não Na gravidez do Zion Tem momentos Eu não me acho 100% bonita Ah, gente É normal, né? Tô inchada pra caraca Olha o tamanho da minha mão Olha o tamanho da minha boca Olha o meu nariz Tudo incha Tudo fica Então isso acaba abalando um pouco A questão da mulher Se sentir muito bonita Mas na gravidez dele Eu não me sinto Tão monstra Quanto eu me sentia No da Elisa Sei lá Eu achei até interessante Eu Teve um dia desses aí Que eu me olhei Eu me achei bonitinha Eu falei Não Interessante Porque eu nunca Me senti assim Sabe? É isso É isso A palavrinha mágica de hoje Vai ser azul Porque eu fiz uma maquiagem azul Do nada Eu vim gravar vídeo pra vocês, gente E fiz uma maquiagemzona Eu tava empolgada Fiquei empolgada Minha maquiagem inteira Então vocês vão colocar azul Que eu vou dar coraçãozinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã meio dia Tem vídeo novo no canal Qual que vai ser? Não sei Mas vocês vão saber amanhã Se você estiver inscrito no canal Você vai receber o vídeo em primeira mão E é isso Clique em gostei E até amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho